Já nos campos, o São José não foi nada bem. O time perdeu a segunda partida seguida na Copa São Paulo de Futebol Júnior e foi eliminado. No jogo de ontem, 2 a 0 para o São Caetano contra a Águia, que jogou de branco. O São José chegou em campo precisando mais do que nunca da vitória. Mas no primeiro tempo foi o São Caetano quem esbanjou oportunidades de gol. O São José demorou para assustar o adversário. E no segundo tempo quase marcou, mas o volante Niltinho conseguiu salvar de cabeça. Mas como diz aquele velho ditado, quem não faz leva. E aos 34 minutos, o atacante Micael marcou o primeiro do São Caetano. E não parou por aí. Dois minutos depois, o zagueiro Alain Brandão aumentou a vantagem. Fim de jogo, 2 para o São Caetano, 0 para o São José. E com a derrota de hoje, o São José continua sem pontos e sem chances de classificação na Copinha. Segundo o técnico, pouco tempo de treinamento prejudicou o time. Está sem preparo físico. Então, tudo que eles fizeram foi com coração. Os caras entraram para honrar o nome da cidade, o nome do time. Mas, infelizmente, milagre não acontece. Outro time da região entra em campo hoje pela Copinha. O Taubaté encara o Santo André às 2 da tarde no Joaquinzão.